Aqui no bairro Nova Canarana, mais precisamente na Rua Planalto, aqui na esquina com a Rua Pau Brasil, no endereço 1023, a dona Rosilda procurou a Rádio Vida Nova FM para relatar as dificuldades de um casal que aqui reside. Ele está com sérios problemas de saúde e ela também não muito bem de saúde e com dificuldades até para conseguir a alimentação. Rosilda, bom dia. O que levou a senhora então a procurar a Vida Nova vendo essa família sofrendo dessa forma? Porque eu vi a situação deles, eu vim aqui, vi a situação deles e fiquei imovida com isso. Aí eu pensei, eu vou fazer uma ajuda e a ajuda que eu pude fazer foi ir lá na Rádio Vida Nova e aí eu fui lá pedir. E aí ela esqueceu de falar, ela está com água atrasada, ela está com energia atrasada, estão sem alimento, assim, das coisas, então eu achei que é a Rádio que podia me ajudar. Porque eu não tenho condição e eu fui na Rádio. Vendo essa situação, comove a pessoa, né? Isso é verdade, comove muito, muito mesmo, porque um problema de saúde é difícil, né? Então a gente tem que procurar as pessoas que podem ajudar a gente, né? Isso que eu fui atrás, porque eu acho que eu tinha que ir procurar uma pessoa que me ajudasse, para ajudar a família. Bem, diante dessa situação, nós vamos agora entrar até aqui a residência do seu Adriano e da dona Rosilda para ver como é que está essa situação. A dona Terezinha, que é a esposa do seu Adriano, vai nos relatar agora como é que está a situação, os exames que já foram feitos e como está a situação de saúde do seu Adriano. Bom dia, dona Terezinha. Bom dia, meu problema no meu esposo, nós tivemos 30 dias em Cuiabá, né? Fazendo os exames, na verdade tem mais quatro exames para ele fazer, só que o médico relatou, assim, que ele está com um problema sério de câncer de próstata, já está, assim, tomou mais ali os pulmão avançado, os pulmão, a coluna, ele não passa bem, né? Ele não está bem, ele está com um problema, assim, não quer alimentar. Tudo que a gente pede para ele, faz para ele comer, ele não quer. E tem hora que a gente não está tendo condições também de comprar, que a gente precisa comprar para ele. E cada dia eu estou sentindo que ele está muito mais abatido, sem saúde, fraco, tal, que nem voz, direito não sai. A palavra dele, assim, bem fraquinha, se for pensar bem, nem entende o que ele está falando, né? E o problema dele, nós, eu ando muito preocupada com a saúde dele, né? Já estive em Cuiabá, 30 dias lá, nós sofreu muito em Cuiabá. Eu também, também não estou bem, não estou passando bem também, de jeito nenhum, estou em tratamento também com o doutor Tiago. Já tem um zinzão para mim levar amanhã lá no laboratório, ali no hospital, para mim fazer o zinzão. Está eu e meu esposo com problema de saúde. E, na verdade, eu não sei o que vai relatar meu problema de saúde agora, né? Porque eu vou fazer o zinzão, mas o meu esposo é câncer de próstata, está avançado, está no pulmão, na coluna. E ele está muito perdendo peso. O peso dele está de... Foi o mês passado, ele estava pesando 50 quilos. Agora aumentou mais 3 quilos. Agora não sei, faz dias que ele não pesa, não sei como que está passando. Se está aumentando o peso, só está diminuindo. E eu, nós, na verdade, só eu e ele, e um filho meu, que é neto, registrado. Ele me ajuda muito aqui em casa. Nós estamos vivendo de cesta base, porque eu sou aposentada, mas meu dinheiro não dá para comprar as coisas que precisa. E nós passamos muita falta também. Tá ok. Então, neste momento, quer dizer, vocês estão passando por toda essa tristeza, esses problemas de saúde, né? O que poderia ajudar vocês neste momento, como a senhora já relatou, estão com dificuldades financeiras. O que poderia ajudar vocês? Eu não tenho palavras para falar, né? E a pessoa puder fazer, está bom. Uma cesta básica, trazer alimentos para vocês, ajudaria? Sim, ajuda também, né? Porque nós, eu estou aposentada, mas meu dinheiro e o dele não dá para... Assim, o que precisa de fazer para ele. Tem uma receita de uma vitamina que ele tem que usar, o doutor Tiago passou. Até hoje, nós não conseguimos comprar esse remédio para ele, né? Está aí a receita. Mas, sim, mas o que a pessoa puder ajudar, eu agradeço muito. O atendimento médico, vocês estão recebendo por parte da Secretaria de Saúde? As pessoas estão dando atenção para vocês? Muita atenção, saúde, eu não posso cramar, né? Porque, talvez, que nós vamos lá pegar o encaminhamento para ir para Cuiabá, é na hora, eles dão atenção para a gente, eles passam ali o documento para a gente ir. Passagem mesmo, já deu passagem, uma vez para ir e voltar. Mas, sempre, nós vamos na van, né? Todo domingo que a van vai para Cuiabá, a gente, há três vezes, nós vamos na van. Mas, eu não posso cramar sobre o tratamento aqui de Canarana, não. Nós somos bem atendidos, né? No hospital, no posto de saúde, ali, com o doutor Tiago. Nossa, o doutor Tiago atende nós muito bem. Nós não podemos cramar sobre o tratamento aqui em Canarana, nós não cramos. Só que foi caminhado pelo hospital regional de Água Boa, para Cuiabá, porque o problema dele está avançado, né? Já câncer de próstata e tal, o problema é muito sério. Porque, se for para operar, tem que ter a OTI e lá tem o suporte para colocar na OTI. E em Canarana e Água Boa não tem, né? O suporte. Aí, o doutor, me lembro bem o nome do médico, mas, ele falou, olha, eu vou fazer um caminhamento para Cuiabá, sr. Adriana, porque o senhor vai ter que fazer uma cirurgia para tirar essa sonda aí. E, aqui, nós não fazemos por causa do quê? Aqui não tem o OTI, não tem o suporte. Tem ou em Goiânia ou na Barra do Garça, em Cuiabá. Então, o nosso estado, que eu posso mandar o senhor para Cuiabá. Aí, nós fomos para lá. Só que, lá, os médicos falaram, não, esses exames aqui que vêm de Água Boa, de Canarana, nós não vamos pegar, nós vamos fazer, eu quero outros exames. Aí, foi fazendo exames, exames, ainda tem quatro exames lá para fazer. Só que, ele, por causa que o médico falou que o problema dele é sério, ele está com medo, ele não quer mais voltar para Cuiabá, né? Não, não adianta eu ir, eu quero ficar aqui mesmo. Esse que não tem quem faz ali para Cuiabá, né? Tá bom. Estamos aqui com o seu Adriano, e aqui a gente pode ver que ele tem essa bolsa de colostomia, né? Que é uma bolsa da coleta, né? Da urina. Seu Adriano, o senhor consegue falar alguma coisinha para a gente? Bom dia. Bom dia. Está difícil a situação? Não, a situação está difícil. O senhor está sentindo dor nesse momento? Não, não. Não sente dor, nada? Não. Agora estou sentindo, aqui no joelho, para ver o cinto. O senhor consegue caminhar ainda? Não consigo. Consegue? Consegue. Mas, nesse momento, a dificuldade da dona Terezinha e do seu Adriano é também a questão da alimentação, né, dona Terezinha? Se as pessoas pudessem ajudar vocês com uma cesta básica, alguma coisa, ajudaria muito, né? Sim, ajuda, ajuda muito. A gente agradece muito, né, aqueles que podem ajudar, só que nós estamos, assim, passando por esse momento, né, ao crer que Deus vai abençoar, que a gente vai vencer, nós vamos vencer essa luta aí, nós vamos vencer ela, com a ajuda de Deus e ajuda a todos que interessam a ajudar a gente também, é muito bom. Eu agradeço muito, vocês que estão aqui nos ajudando, né, e também aqueles que vão ajudar também, eu já agradeço desde já, isso aí é muito bom. Tá ok, nós conversamos, então, aqui com a dona Terezinha e o seu Adriano, que através da dona Rosilda, nós viemos aqui até o bairro Nova Canarana, na rua, aqui na rua Planalto, né, esquina com a rua, aqui é a rua Pau Brasil, né, aqui é a rua Pau Brasil, na rua Planalto, então aqui está residindo esse casal já há mais de 20 anos, que estão passando por esse problema, agora essa dificuldade, 23 anos aqui, né? Tá ok, então, nosso muito obrigado a Rosilda, a gente então vai deixar aqui o nosso apelo à população, quem puder ajudar, procure aqui a rua Planalto, esquina com a rua Pau Brasil, aqui está a residência da dona Terezinha e do seu Adriano.